Música Muito bem pessoal, estamos de volta. E agora chegou o momento que nós vamos acompanhar uma matéria muito bacana que a Cris gravou com Sidney Teixeira, que é um afinador de pianos. É uma profissão rara e aqui no Brasil nós temos poucos profissionais que fazem isso. Porque afinal, gente, sabe quantas peças ele tem que verificar e quantas peças tem no piano? Doze mil peças. Então, a partir de agora, vamos acompanhar essa linda matéria. Olá pessoal, eu sou o Cris Anasari, estou aqui no Centro Cultural Tom Jobim e como vocês podem ver, estou aqui em uma das salas da Escola Municipal de Música de Ourinhos. E ao meu lado eu tenho o Sidney Teixeira, tudo bem Sidney? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E o Sidney, pessoal, tem uma profissão linda. E ai, desse piano aqui, se não fosse a profissão dele, viu, seria tudo desafinado. O Sidney, ele é afinador de piano, isso mesmo. Esse mesmo nome que dá Sidney para um afinador de piano? Esse mesmo, afinador de piano. E o Sidney é de Campinas, né, natural de Campinas, mas ultimamente está morando em Santos há 28 anos, né, como ele me disse. E eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho da sua profissão. Eu sei que você afina desde os 10 anos. Fala um pouquinho para a gente, fala um pouquinho para a gente dessa sua profissão, dessa sua carreira, né, como afinador. E o que precisa para ser um afinador de piano, Sidney? Em primeiro lugar, tem que ter dom, né. Tem que ter um ouvido bom, né. E ter o treinamento, né, adequado, né. Depois, a prática do dia a dia, né. Entendi, Sidney. E tem um curso específico? Conta para o pessoal lá de casa, existe um curso específico para ser um afinador de piano? Você fez algum curso? Conta para a gente. Ah, o meu curso foi mais na rua, mas eu fiz um estágio, uma fábrica de piano em Curitiba. Entendi. E qual é o nome dessa? É, Esenfelder. Ah, certo, legal. E você afina pianos desde que idade? Desde os 10 mesmo. 10 anos de idade, gente, olha que coisa incrível. Que bacana, né. É, legal, né. Bacana. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, o passo a passo, o que a gente precisa, a primeira coisa que precisa fazer para afinar um piano, Sidney? É abrir o piano, né. Abrir o piano? Exato. Então, vamos lá, mostra isso para a gente, então. Tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui, olha o tampo do piano, certo? O tampo do piano? Essa aqui é a tampa de cima, para você poder ver o piano por dentro. Olha aqui, os martelos tudo, né. Que legal, olha que bacana, pessoal. Agora eu vou abrir outras partes do piano agora. Isso aqui é a frente do piano, que mostra onde fecha a parte da máquina, né. Então, isso aqui chama Espeleira. Espeleira. Como que é o nome? Rabaltina. Rabaltina, olha, eu não sabia disso. É uma peça que ela tem a curva aqui, para poder adequar o teclado, né. Deixa eu abrir aqui. Que bacana. E é verdade, Sidney, eu, na casa de uma amiga, tenho um piano que as teclas são do, como que é, do elefante lá? Marfim. Marfim. Antigamente era assim mesmo. Hoje não pode mais, né. Graças a Deus, né. Que bom que não pode. Eu tinha um teclado por causa de um teclado, um piano. Eu ouvia, acho que o invés do elefante por causa de um teclado. Entendi. Então, Sidney, deixa eu passar aqui desse lado. Explica para a gente sobre as partes do piano. Olha que bacana. Como que funciona um piano, Sidney? É, é um maquinário, né. Uma engenhoca, né, quer dizer, né. Então, ele tem um teclado aqui. Deixa eu tirar essa régua aqui. Um minutinho só. Trabalha com uma engenhoca, um, um, tem um teclado assim, um teclado, né. E esse teclado aqui, ele aciona assim. Então, ele vai empurrando essa peça aqui, pode funcionar isso aqui, ó. É. Aí, você dá o som, você propaga mais o som. Você pode ver a máquina, a máquina fora aqui também. Deixa eu tirar aqui a máquina. Deixa eu sentir aqui. Que é tudo encaixado, né. Você tira a máquina fora, tira. Você está numa máquina aqui, adequada ao piano. Olha que bacana, gente. Que legal. Aí, você consegue ver todo o trabalho que tem no mecânico. Os abafadores, o martelinho, né. Quais são os abafadores, Sidney? Esse aqui, esse aqui são os abafadores. Que vai até uma parte do piano, né. Que são aqueles pedais ali, né, que tem o abafador. Onde abre aqui, pode abrir isso aqui, ó. Então, isso aqui aciona e abre o som. Então, esse outro aqui é para deixar o som mais abafado um pouquinho. Isso aqui, ó. Esse pedal aqui, tá vendo? Que legal, Sidney. É. Não mostrou, não. É uma coisa que, para quem nunca viu, é interessante, né. Com certeza, não é todo dia que a gente vê isso. E aqui, você pode ver, tem as molas que acionam tudo. Não sei se você consegue dar uma olhada. Olha, as molas que acionam aqui, você tem uma olhada de retorno. Todos eles têm molas, como aqui também tem. Tá vendo? Bastante molinha. Pode dar retorno nas peças. Agora, se você quer ver o teclado por baixo, eu só... Agora, aqui, Cris, aqui você tem o teclado? Porque é tudo encaixado, né. Você tira com facilidade aqui e sai o teclado. Você tá brincando que sai tudo. Gente, olha que legal isso. Que legal, que bacana. Olha essa peça aqui, legal. E como que é o nome aqui? Teclado. Você tem um teclado que tem um peso de chumbo, para poder estabilizar o peso do toque, né. Já é matéria, é plástico, né. Não é mais marfim, né. Certo. Olha que bacana, gente. Desmontando o toque. Olha, faz muitos anos que eu dou aula de música e é a primeira vez que eu vejo alguém desmontando um piano, viu. Que legal. A facilidade de montar é fácil, para quem sabe, né. Para quem não sabe, não pode se envolver, né. Tá ok. Então, o primeiro passo é desmontar o piano. E agora? Como que faz para o processo de afinação? São as cordas, né. As cordas do piano, os agudos até os graves lá. E fala para a gente, Sidney, eu tô percebendo aqui que as cordas, que os graves, as cordas são mais graves. Olha só que bacana. Isso. O Sidney tá falando para mim aqui, gente, que eles são encapados com cobre. E aqui são os médios. Os médios e os agudos. Médio e agudo. E olha que interessante, pessoal. Os agudos, eles são mais finos. Olha que legal. As cordas são mais finas, tá vendo só? Olha que bacana. Os médios, né. Um pouquinho mais grosso. E os graves aqui, são bem... A corda é bem grossa. Que legal. Olha que legal isso. Muito legal. Para você aqui, a pressão dessas cordas é 2 mil quilos. Você tá brincando? Você pode fazer assim, ó. Não quebra. Olha, gente, que coisa bacana. Que interessante. Muito legal. Agora outro passo. Agora você põe as peças no lugar, vê se não tem outro problema. E põe a máquina e começa a ver a afinação do piano. Deixa eu fechar aqui para tu ver. Vai lá. Agora eu quero ver o Sidney afinando o piano. Aqui é a alma do piano, né. Aqui é a alma do piano, tá? Ok. Então o Sidney tá falando pra gente que essa parte aqui é a alma do piano. É a alma do piano. Essa parte mais sensível do piano é aqui. Deixa eu colocar aqui o bafador. E aqui você sabe do piano. Agora você vai testar aqui, ó. Geralmente a afinação começa em lá. Depois você vai dividindo a afinação. Você vai pôr a chave aqui, né. Põe essa chave aqui. Isso. Ô, Sidney, fala pra gente. Quais são os instrumentos que você usa? Para afinar o piano, nenhum. Nenhum? Só o vidro. Tá vendo? Só a gente. O instrumento que eu uso isso aqui. Isso aqui é o cacá. Que bacana. Que são chave de fenda? Não, é chave de boca, né. Chave de boca? Aqui a fenda está certa. Entendi. Aí você vai apertando. Aqui você vai dando o tom do piano. Que legal. E esse piano está afinado ou desafinado? Não, esse piano aqui foi feito uma afinação. Então vamos repassar nele. Tem algumas notinhas que caíram já. Entendi. Então você pode fazer uma demonstração pra gente dessas notinhas que caíram? Sim. Tenho certeza que o pessoal lá de casa, ó, está super curioso pra ver. É verdade. Vamos lá, então? Primeiro passo aqui é você achar a primeira nota. O meu nome é o Lá, né. Você achando aqui, você distribui pra essa aqui. Entendeu? Aí você faz a sexta, a sexta, a terça, a quinta, a sexta. E aqui depois você começa a afinar com a oitava. Primeira nota, você afina as primeiras duas notas. Aí depois você compara com a terceira. E a afinação com o Sidney daqui pra lá e daqui pra cá. Entendi, que legal. Tá vendo, gente? Que legal. E eu fiquei sabendo que o Sidney, ele até brincou comigo a hora que eu cheguei aqui. Perguntei assim, ó, eu já vi você brincando aí no piano, tocando umas coisas super bacanas. Mas então faz aquela brincadeira que você falou pra gente. Vamos ver se eu consigo. Que legal. Palmas pro Sidney. Que legal, gente. Pelo tempo, os dedos ficam com agilidade, porque é tudo da hora mexendo com o piano. Então a gente tem mais agilidade com o pianista. Que bacana. Aí se torna um imitador de pianista. Mas não sou pianista, não. Que legal. E eu acho muito interessante aquele movimento ali, porque na hora que você... Olha que legal. E o piano, Sidney, o instrumento de percussão, isso mesmo? Exatamente. Ele dá retorno bem, né? É um bom brinquedo, né? Com certeza. Muito bem, pessoal. Vocês viram só que matéria legal. E eu gostaria de agradecer ao Sidney. E ele acabou de falar pra mim aqui que o piano tem 12 mil peças. Gente, Sidney, fala um pouquinho pra gente sobre isso. É muita peça, né? Só que tem 12 mil aqui e o restante dá isso tudo. Puxa vida, gente. 12 mil peças. Olha só. 300 as cordas, quase 300 as cordas. Que bacana. Sidney, gostaria de agradecer você. Muito obrigado por nos proporcionar. Foi uma aula aqui, gente. Agora só precisa ter o ouvido que ele tem pra conseguir afinar o piano. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. E pra você de casa também. A BNTV sempre trazendo o melhor de ourinhos pra você. Que legal, gente. Parabéns, Cris. Obrigada. Parabéns ao Sidney Teixeira. Que profissão maravilhosa, não é mesmo? E agora nós vamos encerrando o nosso programa. Mas antes eu quero convidar você, papai e mamãe, trazer o seu filho aqui pra se divertir com a gente. A nossa missão é preparar as crianças para a vida, né? Fazer com que elas tenham mais segurança, mais firmeza, perder timidez, aprender a se comunicar. Telefone, agende uma aula experimental 3026-2555 ou 3326-7665. Vem pra cá, vem conhecer a escola de talentos. Com certeza. Vem correndo. E pra você aí de casa, muita paz, saúde, alegria e sempre talentos pra vocês. Muito obrigado, muito obrigado a você aí de casa pela sua audiência, pela sua participação. Você que nos acompanha todos os dias aqui na BNTV através do seu televisor. O meu muito obrigado. Um beijo pra vocês aí de casa, nossos alunos, professores, todos vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Até o próximo programa. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.